Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Oi! O vídeo de hoje é para experimentar alguns sabores de sorvete E esse é o vídeo número 2 Nós já gravamos um vídeo Libendi Hã? Libendi Que isso? Fazer uma ou outra de novo Ah! Nós já fizemos um E se você ainda não assistiu, eu vou deixar ou aqui no box de informação do vídeo Ou eu vou deixar passando aqui no e-card, tá ok? Vamos lá que os sorvetes estão derretendo Qual que nós vamos começar? Garigari com, não sei de que gosto é Da outra vez nós fizemos, eu acho que era só de garigari com, né? É Essa marca de sorvete, esse garigari com, eles gravam Eles sempre lançam sabores diferentes Gente, esse daqui é de maçã verde E ele tem a frota igual a minha Aqui E o sorvete é enorme, ó Nossa, o cheiro gostou de maçã verde? E você colocou no meu nariz Hum, gelado Você queria que o sorvete estivesse quente? Hum Uh! O que foi? A bolinha azeda Ai, é balinha Balinha azedinha É gostosinho Azedinho, não é? Ele também quis pegar um monte Acho que agora dá pra vocês verem, ó Ele mordeu, pegou um monte Gente, o gosto de maçã dele é muito suave Muito, muito, muito suave, né? Quase não dá pra sentir É só um docinho, assim Agora as bolinhas são bem azedinhas Achei que tem gosto de maçã verde normal Nada diferente, né? E o próximo Também é o Garigari Kun E esse é de lixia Quem gosta de lixia aí? Nossa O cheiro O cheiro é forte? Eu não gosto de lixia Eu também não Vocês gostam de lixia? Eu não gosto não, gente Eu sou não Você gosta? Você come no restaurante? Qual? Essa frutinha vermelhinha, assim, ó Dentro dela fica branquinha Comia? Ah Uhum Você come com seu pai Não é ruim, não Ah Uhum 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 Gostoso Sei lá Gostoso bem suave também Você acha que Esse é de Coca-Cola Ou é de cereja? Viu? Ah Respondem aí Vai Cereja Cherry De cereja Acho que esse eu vou gostar Acho que eu gosto de cereja Eu tô cortando Eu tô cortando embaixo Pra depois conseguir pôr o sorvete de volta Ó Foi Ele saiu do pau Ó Ai Tá derretendo Luiz Henrique teve que levar lá na pia Porque ele já tava todo derretido E gente O de cereja Pra mim de todos Foi o pior Ele não tem gosto de nada Super aguado Não gostei não E você? Eu aguento Sem gosto Nada a ver Próximo Não é só melancia Mas tem o novo Que passou chocolate Esse sorvete de melancia Ele é bem tradicional Aqui no verão Sempre tem Esse Sempre Tem esse sorvete Só que esse ano Eles fizeram com essa capinha De chocolate E é maior do todo O sorvete Ai que lindo O sorvete Esse aqui O tradicional Ele é tipo de melancia E tão vendo Tem uma bolinha preta Essa bolinha de chocolate Aí eu acho que Como deu certo o sabor Eles fizeram com essa capinha É a semente Muito gostosinho Eu prefiro sem o chocolate Só com o de melancia Mas não é ruim não Gostoso O que você achou aqui? Eu prefiro do chocolate Com chocolate, né? E o próximo Tcharam O que é Mamãe Kiss Mais De queijo Yeeey Pra mamãe É seu Yeeey Pra mim É Lão, lão, lão Ai tomara Que seja gostoso Tá quebrado Nossa Olha como que ele é Meu Deus Minha amiga Se tu mora aqui no Japão E você E você gosta de cheesecake Nossa Compra Que delícia Eu amei Sério que você não gostou Eu já não gosto De queijo Como eu vou comer Um sorvete De queijo Oh meu Deus Ô filho Guarda lá Que estão derretendo tudo Guarda lá Na geladeira Ai Eu não aguento Para de desafiar Ai Luís Você falou muito Engraçada Eu amei 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 Porque eu amo Cheesecake Se você também gosta Compra esse sorvete Compre esse sorvete Porque vocês vão amar É uma delícia Não é Luís Você não achou Uma delícia Ele falou Mãe Se eu não gosto Nem de queijo Como que eu vou gostar De um sorvete De queijo Vamos para o próximo Ô delícia Meu pai É o chá do pino Esse é de chá verde Gente Aqui no Japão Tudo que você puder Imaginar Vocês vão encontrar De chá verde Então Esse pino Ele é um sorvete Muito gostoso O tradicional dele É chocolate Por fora E Nossa E baunilha E baunilha Por dentro Mas Puta Nossa Que impedido Come você primeiro Olha Olha como ele Ai Eu já estou com vontade De vomitar Ai eu não gosto De chá verde Não gosto Olha Gente Fala pra mim Como que você vai Sentir vontade De comer um negócio Põe Como que você vai Sentir vontade De comer um negócio Desse Gente Não dá não Não dá não Vai Luís Isso aqui já vem Nos sorvete E aí E aí E aí E aí E aí Fiquei sem coragem vendo a cara dela, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu não sei que alguém gosta disso, põe com tudo que se não vai cair, tá derretendo. Nem comeu, é muito ruim, nossa vamos jogar fora esse ai, com certeza, Deus me livre, gente olha, sem mentira nenhuma, tô chorando, foi a coisa mais horrível, sorvete mais ruim da minha vida, eu nunca na minha vida experimentei algo tão ruim assim, meu Deus, odiei, me desculpa você que mora aqui no Japão e gosta disso, mas nossa, não dá, nossa tá um gosto ruim, né, ai, vamos tomar uma água, alguma coisa, o último, esse daí, aqui no Japão, eles bebem essa soda com esse sorvete de baunilha, creme, e daí eles fizeram esse sorvete com a mistura dos dois, ó, deve ser maravilhoso esse daqui, eu acho, e eu acho que ele tá bem derretido, eu acho, né, é tipo um Frozen, Frozen, né, parece um goro cake, ele é lindo, ele é lindo, peguei duas colher, uma pra mim, uma pra você, eu espero que esse seja bom, vocês repararam que eu reparei? que uma certa pessoa que esperou eu experimentar pra depois, hum, o que? Ah, esse é bom, o sorvete do Maté? Não, esse aqui, você tava esperando eu experimentar pra depois vir, só que ele você tem que chupar de uma vez, ó, esse potinho, porque não dá pra guardar depois não, hum, hum, gostou? virar um sorvete normal, não tô sentindo nem o gosto do creme, não tô sentindo nada de gosto, o gosto é meronzola, o gosto do meronzola normal, que o creme não tem gosto de nada, não dá pra nem sentir. Ah, eu achei gostoso, achei docinho, esse daí pelo menos dá pra tomar, né, diferente do de chá verde ali, que vai, esse vai pro lixo, gente, esse não vai dar, não. Acabou! Acabou! E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo, se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, hum, grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!